Boa noite, pessoal! Aqui quem fala é a Karen Rodrigues. Vibagre é doninho, hein, gente? Hoje o babado vai ser forte, pra você que tá encalhadinha, encalhadinha, pra você que não consegue se relacionar com ninguém. E também pra quem tá afim de achar sua alma gêmea. Hoje o programa vai ser dedicado às almas gêmeas. O que é uma alma gêmea? São pessoas que estão profundamente conectadas, partilhando caminhos em comum e construindo uma relação de alma. Pode ser alma gêmea, né? Elas podem vir de diferentes formas. Amigos, crianças, entes queridos, parceiros amorosos, que é a que a maioria aqui tá procurando. E podemos ter mais uma alma gêmea em nossas vidas. Olha que coisa! Você sabe que uma vez eu perguntei pros acurianos e pros seres divinos. Como é que funciona esse negócio de alma gêmea? Porque eu não acredito. E eles me explicaram o seguinte, que a gente tem uma frequência vibratória. E nessa frequência a gente atrai pessoas ressoantes da gente, né? Então você tem como se fosse um leque, e nesse leque você tem A, B, C, D, E, F. De repente você tá vibrando na linha B. Então você vai atrair várias almas, companheiras e gêmeas, igual a você. Por isso que todo terapeuta, ou toda mãe, pai, fala, menino, menina, aprende a ficar sozinho. Saiba se amar. Se conecte com você. Porque enquanto você não estiver inteiro, você vai arrumar alguém que não é inteiro também. Vai fazer com que você tenha problemas. Às vezes o universo coloca pessoas difíceis pra que a gente também consiga aprender dentro dessas dificuldades a ser uma pessoa melhor ou não errar de novo no mesmo erro. Então, pras almas gêmeas, a gente tem mil maneiras de atrair. Eu vou falar um pouco de física quântica, tá, Dorinha? Pra você que quer alguém, você tem que ter noção do que você quer. Porque não adianta você falar, ah, eu quero alguém. Tudo bem, o universo vai te mandar alguém, e esse alguém pode ter bafo, ser chato, pegar no teu pé, ser uma pessoa problemática. Então, escreve, como se fosse um livro novo, escreve ou pensa. Pra quem não consegue pensar e mentalizar algo na sua vida, escreve num papel. Eu gostaria que fosse, quanto mais detalhe vocês colocarem, melhor. Alto, magro, sarado, que trabalhe no clube das mulheres, tô brincando. Pá, 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 pá. Rico, não adianta ser rico se o cara é pão duro. Eu não sou pão duro, também não sou rico. Ele é sim. Não é isso, a mulher quer ir gastar dinheiro todo dia, gente? Tá certo. Dá certo. Tem que gastar mesmo, dinheiro pra gastar, não é pra ficar olhando pra ele. É? Pra gastar? Então, olha, vocês têm que especificar tudo o que vocês querem. Lógico, cada um tem o seu gosto, então coloca que você quer gordinho, magrinho, isso, aquilo. E se você quiser, a gente mentaliza. Então, agora, neste programa, vocês vão mentalizar exatamente o que vocês querem. E quem não sabe mentalizar, já pega uma caneta e um papel agora e começa a escrever o que vocês querem. Simpático, inteligente, que seja companheiro, fiel, porque a fidelidade é importante. Que melhore minha autoestima, que seja uma pessoa engraçada. O que foi, Dorinho? É engraçado, eu sou tudo isso. Então, vamos lá. Eu fiz aqui alguns textinhos que falam da alma gêmea. Eu peguei num site aí de tetarim. Então, assim, como saber se sua alma gêmea foi encontrada? Porque tem gente que acha que encontrou e não encontrou, hein? Você não sabe. Não há indicadores reais. Mas, mantenha sua atenção em alerta para entender que você atrai em sua vida. É aquilo que eu falei. Você está atraindo exatamente o que você está vibrando. Isso não quer dizer que é só uma gêmea. Quando eu falei em A, B, C, D, E. O melhor para você seria o A. Mas você está vibrando na linha B. Porque você não está completa. Você está mal-humorada. Você não está de bem com a vida. Está brigando com a tua sombra. Enfim, você tem que fazer de tudo para você se amar, se respeitar, respeitar o seu tempo. Você ser um pouco vaidoso, sim. Usar aquela roupa bacana, perfume, sapato, a mulherada com maquiagem. Isso também é espiritual. É a gente se gostar. É a gente se tratar bem. Se a gente tem todas essas ferramentas, a gente tem que usar. Então, a gente vai atrair exatamente aquilo que a gente está vibrando. Então, se você está completo, você realmente vai encontrar a sua cara à metade. Então, a gente constrói a nossa realidade com os nossos pensamentos, emoções, crenças. E quanto mais intensas as emoções, mais rápidos estamos atraindo aquilo que projetamos. Bom, dentro da física quântica, se a gente falar mais será, se já entrar no mais será, esquece que o universo não entende. Então, ele vai mandar para você, mas será um cara. Você vai conhecer ele num curso, o cara vai ser demais. Você vai ficar super assim, vai projetar várias situações para esse cara e daqui a pouco o cara sobe da tua vida. Nem te manda bom dia. Cartão vermelho para você. Pessoal, enquanto eu dou cartão vermelho para ela, vamos fazer uma coisa. Vocês vão, por favor, ajudem a TV Galáctica. Vamos compartilhar, vamos curtir. Você que está no Facebook, você que está no YouTube, você que está no Instagram da Karen Rodrigues, que ela está com o Instagram vivo aqui. Vamos compartilhar, vamos ajudar a TV. E eu quero que vocês me falem como é que está o som, porque eu estou regulando o som, a imagem, tudo. Estou fazendo aqui tudo para melhorar a TV Galáctica. E melhorar para vocês, né? E procurar assim na tela do computador. Eu estou olhando minha alma gêmea agora em três telas diferentes, entendeu? Você vai ter que me fazer um favor, você não acredita que eu te aposte. Olha, gente, para que serve a alma gêmea? É para cobrir, tapar buraco, você viu? Cuidado com o microfone, entendeu? Não, o microfone está aqui, eu sou profissional. Agora todo mundo vai ver minha gordurinha. Todo mundo que falou do gordinho, barrigudinho também. Era magrinho, só para conquistar depois. Fica desse jeito. É a idade, não é isso não. Bom, pessoal, sabe o que é legal? Vocês vão ajudar a gente bastante. Se vocês fizerem um print aqui na... Espero o Dorinho chegar. Vocês fazem o print e compartilhem nas redes sociais de vocês. Instagram seria legal, viu? Porque no Instagram, a gente não tem muitas pessoas que conhecem a TV Galáctica. E o Instagram pega muito mais pessoas, né? Se vocês puderem fazer isso, o que a gente vai dar para vocês? A gente tem que dar alguma coisa. Dorinho, não fica respirando que dá para ouvir você respirar. Sua postura ficou na minha bolsa. É? Tem outra? Não. Então vai fazer no peito hoje. Eu não consigo. Então... Eita, ao vivo é assim mesmo. Bom, eu abro aqui no meu computador. Enfim, façam um print, coloquem hashtag Wagner Dorinho, hashtag Karen Rodrigues, hashtag TV Galáctica. Do jeito que vocês quiserem. Assim vocês vão estar ajudando a gente. Trouxe até um defensor, um mini defensor para me defender contra essas coisas assim. Você tem certeza que ficou na sua bolsa? Ficou na minha bolsa porque eu coloquei lá, você... Não, está lá na... Não está. Eu atendi cliente ontem, Mag. Mas hoje não, porque eu levei ontem à noite. Alguém trabalha até à noite, né? Então vai falando você aí que eu vou abrir alguma coisa aí. Gente, olha só. Quem quiser também, ó. Eu estou aqui com o baralho cigano, tá? O baralho cigano que eu ganhei da minha amiga que veio dos Estados Unidos. Maravilhoso, lindo. Olha só. Todo dourado. Por quê? Eu tenho que vibrar também... Veja bem. A minha alma gêmea hoje é trazer a prosperidade, a abundância, a minha saúde. Então, como um bom cigano, eu sonho com o dourado. Então, eu procuro a cor dourada. Por isso que é a cor do cabelo dela. Então, eu estou vibrando com o dourado para trazer a dourada para mim. Entendeu? Fica aí, Dourinho. Eu vou lá buscar. E... Eu vou deixar o microfone aqui e vai falando. Pessoal, já que ela vai sair, eu vou contar uma coisa para vocês. Fofoca agora, ela não está aqui mesmo. Tudo começou, foi o seguinte. Eu fui fazer uma apresentação. Eu tinha saído de um grupo, na época. Eu dançava a dança cigana, saí do grupo e fui dançar a dança solo. E nisso, eu fui lá no... Na Rádio Mundial, no auditório da Rádio Mundial. Fui dançar lá. Quando cheguei, tinha uma loira apresentando lá. Uma loira apresentando lá e... Ela me apresentou, ela falou ciganão e tal. Eu estava todo vestido de cigano naquela época, porque eu estava mais magrinho. Mais bonito, né? E... Apesar que dizem que a gente é que nem o vinho, né? Quanto mais velho, melhor. E... Isso faz mais ou menos seis anos, sete anos atrás, mais ou menos. Seis, sete anos atrás. E eu vi aquela loira apresentando e tal. Nem ela tinha interesse por mim, nem eu por ela. E um dia aconteceu de... Eu fiquei separado uns sete meses. Eu fiquei sozinho uns sete meses. Só dançando. Eu queria saber de fazer festa cigana. E dançar. E me divertir. Tomar vinho, dançar. Não pensava em ser terapeuta. Eu nasci com a evidência, com a clarividência, como vocês sabem. E... Meu filho arrumou a namorada em Itaquera e ele morava em Campinas. E eu fui levar ele. Levar ele um dia. Fiquei... Fiquei no shopping. É... Falando com a pessoa. E eu estava falando com a minha alma gêmea. Né? A alma gêmea, assim, o que eu estava vibrando naquela hora. Só que nenhum dos dois sem interesse. Ela estava no Rio de Janeiro ou eu estava em Itaquera. No shopping ali... Itaquera, não lembro o nome agora. E... Nisso... A gente ficou sem se ver. Tem que fechar a porta por causa do gato. É... Ao vivo, hein, gente? Que sempre há uma gêmea que fecha a porta. Aí nisso, gente... Eu fui dançar no evento da Elisa. Que foi na Vila Mariana. Fui dançar na Vila Mariana. E eu falei... Elisa, eu estou com um negócio assim que eu não consigo dormir. Eu não durmo à noite. Eu estou... Isso aqui, gente, era enorme. Essas bolsas fechavam aqui. Eu não via quase minha boca. De tanto que eu não dormia. Porque eu... É insônia danada. Ela falou... É bom pra você um Orgonite. Orgonite, quando eu fui ver o Orgonite, quem vendia? Karim Rodrigues. Ela falou... Ah, esse aqui pequenininho. Esse aqui não sei o quê. Não sei o quê. Era cento e poucos reais. Eu falei... Olha... Eu não acredito nessas pedras. Eu não acredito nessas pedras. Maravilha. Nisso, ela falou... Posso tirar uma foto com você, cigano? Eu falei... Pode. Pode tirar uma foto. Aí fui dançar tudo e fiquei conversando com ela. Aí um dia... Ela chegou e me... Chamou pra vir a primeira TV Galáctica. A primeira versão. E não deu certo, né? Deu certo quando achar uma gêmea, lógico. Ela vibrou que ia achar um cara assim... Que nem ela tá pedindo pra vocês vibrar. Gordinho, barrigudo. Que eu não tinha barba. Só tinha um bigodinho assim meio... De cara de sem-vergonha mesmo. Só um cafanhaque. Que era... Na época era a vida que eu tinha. Gostava de dançar. Eu tinha uma loja de celular. E... Vim dançar no evento dela. Nisso, um colega meu falou assim... Eu olhei aquela loira, gente. Que eu só via a Karen de calça. Quando eu vi ela de saia, eu falei... Não. Opa! Pera aí. Eu tô sozinho há tanto tempo. Essa loira, eu vou ter que dar uns beijos nela. Aí... No final, tava sendo o Ayrton Senna... Como é que é o nome do rapaz? Qual? O que tava tendo o goleiro aí? Sei. O que foi a despedida dele? Ah, o Rogério Senna. O Rogério Senna. Foi a despedida dele. Ele tava lotado o Murumbi. Aí eu falei pra ela... Vamos comer alguma coisa? E tinha um outro cara que ficava em cima dela. Não deixava. E eu com o meu carro. Ela com o carro dela. E eu falei... Vamos sair. Vamos lá. Vamos sair. Vamos junto. Vou ter que fazer... Aí eu fui com ela... Não, não. No Habibs. Aí ela falou... Ah, tem uma bolsa aqui. O rapaz deixou a bolsa no carro dela. Pra ir com a gente. Como se fosse vela. Eu falei... Faz assim, meu. Seu ônibus passa aqui na frente. E eu vou pegar sua bolsa lá no carro. Pra que você ir caminhando até lá? Eu vou lá mesmo. E trago pra você. Fica aí despreocupado. Deixa aí sua parte que eu pago também. Tudo fazendo um esquema já. Já pensando e dar uns beijos na loira. Nessa brincadeira, gente. A gente acabou ficando junto. No outro dia, ela toda granfina. Toda coisa. Eu falei... O que essa mulher vai querer com um cara que nem eu? Cara todo espiritualista e tal. E ela toda pomposa e tudo. Eu falei pra ela... Vamos sair? Ela falou... Ah, eu não sei. Quando eu olho pra janela da minha casa. Tinha dois cabeçudos. Eu falei... Tem dois cabeçudos prateados aqui. E eu nunca vi isso aqui. Eu não acreditava em ET. Entendeu, gente? Não sabia o que era ET. Pra mim era espírito. Aí eu falei... Eu vou tirar a foto. Quando eu fui tirar a foto, a foto não saía. Ela falou... Não, são os extraterrestres que foram até aí pra ver com quem. Se eu posso sair com ele. E se eu posso entrar na sua casa. A gente acabou indo num evento cigano. Chegou lá, gente. O pessoal colocou uma roupa cigana nela. E de repente a gente começou a ir pros eventos juntos. Ficamos separados nove meses. Teve várias coisas. Muita gente falou que a gente não ia ficar junto. Muita gente falou que ela não era minha alma gêmea. Nem nada. Mas, gente, tem essa. Mesmo quando a pessoa falar que é sua alma gêmea, ou quando falar que não é, tudo depende daquilo que você tá vibrando. Tanto que a gente agora vai fazer de novo quase três anos de volta. Dois anos e pouco que a gente voltou. Então, a nossa alma gêmea a gente pode tropeçar nela. Olha, eu falava com ela sem interesse. E ela sem interesse em mim. Bom, vamos começar? O problema é o seguinte, gente. Eu mesmo canalizei a mesa, mas eu não consigo decorar. Eu consigo decorar, mas eu preciso ler pra poder falar bem. Então, eu tenho aqui a mesa que eu não corrigi e a mesa que tá corrigida tá aqui no computador. Então, eu vou abrir a mesa e depois eu vou entrar nos decretos de alma gêmea. Então, vamos lá? Ativando as minhas doze chamas sagradas das pétalas do coração interno e me conectando com o perfeito alinhamento da Mãe Terra no tempo real universal. Ativando o meu Cristo interno para que a verdade cósmica se aninhe o meu sou, para que eu seja instruída, conectada, entrelaçada na consciência divina dos nossos irmãos acturianos e minha Grégora de Luz. Eu me conecto nesse instante com os amados acturianos para a abertura desta mesa e peço permissão ao Cristo interno de todos vocês aqui dessa live. Para ativar a sua merca, abre acesso à fonte divina e ao arquivo acástico necessário para este trabalho. Sempre, na verdade, honra divina. Ativa a proteção crística que eu possa afluir com a luz em perfeita conexão com a minha consciência divina e amparo do plano espiritual acturiano, Deus, Pai, Mãe e Todo Poderoso. Deixa eu só pegar a oração que tá aqui. Não vou fazer daqui mesmo. Vamos lá. Eu vou aqui tirar uma foto, gente, pra mim, printar também, né? Sou chique. Vou printar também que vai que eu ganho alguma coisa da loira aqui, né? Minha alma gêmea. Tô aqui todo, ó, cheio de tela. Vocês vão ver aqui, ó. Tô pintando tudo aqui, ó. Eu invoco agora o bem amado Arcanjo Miguel e suas leis de luz para ativar ao meu redor e deste ambiente sagrado um circuito eletrônico de proteção que é invencível e vulnerável onde nenhuma energia de baixa vibração, elemento perturbador, energia desarmoniosa, desqualificada após permanecer ou penetrar. Decreto invisibilidade perfeita para que todo este trabalho se manifeste no amor, na luz, na proteção da hierarquia do bem amado Arcanjo Miguel e bem amado às regiões de luz e toda a hierarquia deste trabalho. Eu sou um circuito eletrônico do bem amado Arcanjo Miguel e bem amado Acturos. Eu sou a perfeição em meu mundo. Eu sou a presença da fonte divina que me envolve seu chamejante manto de luz prata, mantendo-me invencível e vulnerável agora e sempre. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu me conecto somente com a luz divina do Criador para que eu receba agora e sempre somente a verdade na sua verdadeira pureza, na minha consciência divina, ativando o meu corpo crístico em total conexão com a luz do Criador. Tá aberto? Pessoal, vamos compartilhar. Eu tô aqui compartilhando, gente, pra ver se eu ganho o e-book dela, tá? Tô mandando um print agora, pra ver se eu ganho o e-book desse daí também, que eu vou procurar minha alma gêmea. Ó, gente, arrumei mais um filho pra ela. Amanhã chegou a lasca. Mais um cachorrinho aqui em casa, ó. Ativando as minhas doze chamas sagradas das pétalas do coração interna e me conectando com o perfeito alinhamento da Mãe Terra no tempo real universal. Ativando o meu Cristo interno com a verdade... Ativando o meu Cristo interno para que a verdade cósmica se aline o meu eu sou, para que eu seja instruída, conectada, entrelaçada na consciência divina dos nossos irmãos arcturianos e minha Grégora de Luz. Eu me conecto nesse instante com os amados arcturianos para a abertura desta mesa e peço permissão ao Cristo interno de todos vocês aqui dessa live. Para ativar a sua merca, vai acesso à fonte divina e ao arquivo acástico necessário para este trabalho. Está feito, concretizado e sempre será. Então vamos lá, já fiquem pensando como é que vocês querem essa alma gêmea. Peçam direito, não vai pedir um cara chato ou uma mulher chata. Gente, a coisa que vocês têm que pedir é um companheiro, uma companheira. Companheiros e companheiras. Pede direito. Entendeu? Então vai lá. Aqui eu vou fazer, foi a Juju, uma aluna minha, amiga também, que me mandou. Ela falou assim, não adianta a gente entrar na questão de alma gêmea se a gente não se ama. Então esse aqui, ele é um decreto que é da oração do amor próprio. Então vamos todo mundo elevar o nosso amor próprio para a gente poder atrair a nossa alma gêmea. Então aqui é uma oração, mas ela vai reverberar em vocês. Que eu saiba primeiro me encontrar antes de doar. Que eu possa respeitar os meus próprios limites e aprender a dizer não quando essa é minha real vontade e direção. Nos erros que cometo, que eu possa me olhar com todo amor e compaixão. Pois sei que faço e dou o meu melhor e que eu aprecio a autogratidão. Em cada alegria, celebro grandeza de ser quem sou. Sem querer ser essa imagem que permitam de mim, esse tempo acabou. Perdão. Sem querer ser uma imagem que pintaram de mim, esse tempo acabou. Com carinho, eu me cuido e me amparo a cada passo, a cada queda. Sei que minha força se refaz no meu tempo e nele meu coração celebra. Que eu não me critique ou me culpe, demorando assim a minha própria energia. Que eu saiba respeitar o meu tempo de florescer a cada dor e que eu possa também permitir a alegria. Que antes de cuidar do outro, eu olhe para a minha vida, regue meu jardim, para que a doação não me deixe um buraco e me sinta depois dolorida. Que eu não abandone a mim mesma, esperando que alguém venha me salvar. Ao invés disso, que eu saiba me olhar com amor e me curar. Este decreto é da curandeira da terra. Um, dois, três. Ó, já fechou. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao Comando Arcturiano, para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, que seja escrito sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo. Reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Dorin, você quer falar alguma coisa? Gente, recadinho para vocês. Esse final de semana, a Karen Rodrigues vai estar fazendo uma vivência, no sábado, lá no Mercado Místico, na Avenida Paulista, entrada gratuita. Vai estar fazendo uma palestra, no domingo também, no Mercado Místico, às 19 horas. Você que quer conhecer a Karen Rodrigues, quer conhecer o Dorin, o Dorin vai estar junto com a Ana, que é psicóloga. Nós vamos estar fazendo uma vivência para os animais, para os pets. E quem quiser passar com o Dorin, conhecer o Dorin, conhecer o atendimento do Dorin com a Mesa Cósmica Cigana, eu vou estar jogando com vários tarôs lá. Também vou estar no Mercado Místico, na Avenida Paulista, lá no Clube Holmes, pessoal. Esse 14h15, eu e a Karen, nós vamos trabalhar. Isso que eu falo é parceria, gente. Onde está um, está o outro. Ela vai estar numa outra TV, amanhã é quinta-feira? Não, na quinta-feira, ela vai estar aqui na TV... Como é que é o nome? A TV, a TV, ela vai estar aqui do lado. Mas eu estou junto também, né, gente? Porque é assim, a gente tem que ser segurança, estar com a mulher do lado, porque quando você acha a sua alma gêmea, tem hora que você tem que ser um pitbull. E ela também é a pitbull, também, do lado. Vamos, Dorin. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou fazer um outro decreto, que ele é um tetahil, é um download, para que vocês fiquem aptos a receber essa alma gêmea de vocês, tá bom? Então, é um download. Vamos lá. Dou permissão em todas as minhas células, moléculas, corpo físico, mental e emocional, em todas as áreas de minha vida, as seguintes sensações. Eu conheço a definição e perspectiva mais elevada do amor a partir do Criador que tudo que é. Eu tenho definição mais elevada do Criador do que seja a alma gêmea, compatível e fiel à minha necessidade. Eu tenho definição do mais elevado do Criador do que seja o que é ser amado e amar. Qual é a sensação de receber amor? Sei como é que é possível amar outras pessoas de forma saudável e leve. Qual ferramenta a gente precisa? Olha, hoje o pessoal aqui está recebendo bem. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando acturiano, para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, que seja reescrite sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Quer falar alguma coisa, Dorinda, sobre a alma gêmea? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês muito séria. Sabia que vocês se sabotam? Vocês tiveram um grande amor com 18 anos, tiveram um grande amor aos 25 anos, tiveram um grande amor aos 15 anos, aos 40 anos. E vocês ficam conhecendo novas pessoas e falando, eu não conheço, eu não consigo ninguém, eu não acho ninguém. Por quê? Vocês acham que aquela pessoa que você conheceu agora tem que ser aquela que você conheceu, igualzinha àquela que você conheceu aos 15 anos, aos 18, aos 25. Gente, todas têm seus defeitos, todas têm sua falha. Só que a maioria das pessoas, ela acha uma pessoa hoje, ela fica comparando aqueles três amores que ela teve na vida dela, que ela também achou que ela é uma gêmea. Então, automaticamente, ela se bloqueia de chegar à pessoa certa. Ela fala, eu quero uma pessoa assim, e assim assado. Mas, de repente, a pessoa que é a alma gêmea dela, tem os seus defeitos, tem os seus erros. Que nós não somos perfeitos. Então, a vibração também depende de você, da sabotagem que você se faz, procurando trazer uma pessoa igual àquela que você teve há 20 anos atrás, há um ano atrás, há dois anos atrás, ou há três meses atrás. Nossa, aquela pessoa beijava bem, aquela pessoa cozinhava bem, aquela pessoa, ela chegava sempre no horário, aquela pessoa... Gente, cada um tem a sua parte boa. Liçãozinha de casa pra vocês. Ah, quer saber se a pessoa é a alma gêmea? Muito fácil. Ou se ela serve pra você. Coloca as coisas boas que ela faz pra você de um lado, as coisas ruins do outro, e pede pra ela também fazer. Ali, vocês vão descobrir as falhas de cada um, e o defeito de cada um. Muitos casais pensam em voltar, muitos namorados pensam em voltar, mas não sabem como se arrumar. O que falta nas pessoas hoje é diálogo pessoal. O que falta nas pessoas hoje é muito mais amor, muito mais carinho em si. Você quer um rei, quer uma rainha, quer uma princesa? Seja um rei, seja uma princesa. É que nem educar um filho. Você fala, você não deve fumar. Aí você fuma. Você não deve faltar na escola, você não deve beber. Então você bebe, você fuma. Não fale palavrão, você fala. É a mesma coisa, é um casamento, gente. Se você, se eu não quero que ela me traia, eu não posso trair ela. Se eu não quero que ela grite comigo, eu não posso gritar com ela. Se ela quer um cara trabalhador, vamos trabalhar os dois juntos. Então, não adianta eu ficar em casa dormindo, ela trabalhando, ela dormindo e eu trabalhando. Tem que os dois andar junto. Lógico, tem dia que eu estou com mais sono que ela, mais preguiça que ela, tem dia que é ela. Então a gente tem também aquele lado. Tem final de semana que fala, hoje eu não quero trabalhar. Ela fala, eu também não. Mas dificilmente a gente consegue ficar um final de semana em casa. Ou, às vezes, eu venho trabalhar aqui e ela fica em casa no final de semana, mas depois ela sente saudade e vem aqui me ajudar, que ela não aguenta. Eu também pego quando ela dá curso, não aguento ficar em casa sozinha. Então, tudo isso, gente. Vamos fazer, vamos sair do foco. Não, não estou... Não, gente. Você quer falar alguma coisa? O que eu estou tentando falar é isso para vocês. Que hoje você tem que vibrar com uma pessoa acompanhando. Ela está indo por um lado que não é assim, gente. A pessoa, a alma gêmea da gente, não é ser totalmente igual a gente, é também ter as suas indiferenças. É isso que eu estou tentando passar para vocês e que ela não entendeu até agora. que todo mundo fala, eu não sei como vocês dois estão juntos. Eu sou totalmente terra, essa mulher é totalmente estelar. Ela é ET e eu sou um cara da terra, gente. Você quer falar alguma coisa do baralho? Olha, o baralho, gente, vamos lá. O trabalho para vocês é a bússola, gente. Vocês estão procurando novos caminhos, os caminhos estão sendo mostrados para vocês. Está sendo mostrado as pessoas certas para vocês, mas às vezes você se desvia sozinho. A espiritualidade já está dizendo que cada um de vocês está chegando no seu limite. Cada um de vocês tem seu alicerço. Cada um de vocês deu a data limite já, né? Já é o limite na sua vida. Na família, hoje vocês todos têm a família e as mudanças dentro da casa de vocês. Hoje, na prosperidade, seja amigo de você mesmo. Seja o seu amigo. Pare de ficar gastando coisas que não deve gastar. Pare de ficar pensando besteira. Se você acha que tem uma magia, se você ficar pensando, ai, eu tenho magia, eu tenho magia, ai, aquilo não está dando certo porque eu, aquela pessoa é chata. Gente, vocês têm que pensar sempre positivo. Eu não tenho magia, por isso eu vou conseguir. Porque todo mundo pensa, quando acha uma gêmea, é porque tem magia. Não é. A proteção de cada um de vocês, gente, olha, gente, o que que é? É uma mandala. Essa mandala é uma energia da espiritualidade, de proteção a cada um de vocês. Os relacionamentos, hoje, solta a mulher que tem dentro de você, gente. E o homem. E o solta a mulher que tem dentro de você. O homem. O que que quer dizer a mulher no homem? Às vezes o homem é muito grosso com a mulher, a mulher é muito grossa com o homem. Então, essa carta serve para os dois lados, sabe? O carinho, a compreensão, que falta em muito relacionamento por aí. Ó, vidas passadas, que às vezes, nossa, fica esperto, feito lobo, né? O lobo é uma energia, assim, para você ficar astuto, ficar esperto. Com as coisas do passado, então você vibra muito com o passado. Como que você vai atrair a alma gêmea? Foi o que eu falei agora. Olha, a foice veio nos amigos, quer dizer, os cortes. Mas está na hora de vocês fazerem a sua colheita também, né? Usar a foice para a colheita. Na magia. Gente, a magia está sendo cortada. Por quê? Vocês estão subindo degrau por degrau. Esse degrau significa que é assim. É a prosperidade de vocês, a energia. A saúde de vocês é você renascendo de novo, gente. Algumas de vocês ficando grávida, algum de vocês sendo pai, tá? Vai ter muita criança aí, muita criança aí para vir aí. Esse ano é um ano que eu sinto que vai ter muita criança nova aí, e muita criança vibrando aí nesses casamentos. Cuidado nos namoros também, ou naquela ficada, viu gente? Porque eu estou vendo muita criança esse ano. No meio de vocês, chegou a hora de vocês mudar a sua vida, tá? Eu não gostei da raposa, eu vou colocar uma carta em cima da raposa. Ó, abre o olho. Abre o olho com o seu passado e começa a viver e vibrar positivo. Só isso, Karen. Então vamos lá. Eu vou agora fazer aqui para a gente atrair aquela alma gêmea. Então vamos lá. E com a mesa cósmica também eu vejo essa pessoa só alma gêmea também. Tem mais essa, viu? Vocês têm que mentalizar exatamente o que vocês querem. Lembrando que eu falei no começo do programa. Ó Deus, sei que existe neste mundo uma pessoa que reservaste para mim e que é a outra metade de minha alma. No mais íntimo do meu ser, sei que onde essa pessoa se encontra neste momento, onde quer que ela esteja, a força magnética do amor fará com que nos encontremos. infalivelmente, então dá-se-á uma união harmoniosa e abençoada. Meu Deus, e o seu coro dos anjos cantará louvando aos céus em agradecimento por esta tão grande felicidade na Terra. Eu vos agradeço, meu Deus, para fazer a outra metade da minha alma e por estar conduzindo-nos até esta união feliz. Muito obrigado que assim seja. A Doritana está assistindo a gente aí, ó. Rodou. Rodou. Está muito aberto hoje, está dando direto o fluxo aqui. Então vamos lá. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao comando autoriano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe que seja reescrite sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação, agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Perfeito. E eu vou fazer agora o último decreto. Se o Dorit quiser, vou dividir ele em dois, porque ele é cumprido. Então vamos lá. Amada presença da divindade suprema, fazei com que meu coração esteja aberto, puro, preparado para que Deus atua em meu ser, deixando meu espírito e alma tranquila e em harmonia, à espera da minha outra metade. Senhor Rei dos Reis, imploro a minha alma gêmea, me reconheça pelo olhar, pelo falar, pelo toque, pelas mãos, sabendo que reencontrou a metade do seu ser e que diante disso assuma integralmente o nosso verdadeiro amor. Senhor, obrigado por todos os dias da minha vida, me conduzo rumo à evolução do Espírito, em poder buscar a perfeição em Deus e assim estar preparado para a chegada do verdadeiro encontro com minha alma gêmea. Qual ferramenta a gente precisa? Agora deu uma ferramenta bem diferente, para a gente sair fora da Matrix. Se bem que a Matrix, ela é as ilusões, né? Então, às vezes, a gente fica iludido com uma situação, de um jeito que você quer, um relacionamento, que é da Margarida Doriana, que a gente fala, né? Não a dor que está aqui. Então, é importante a gente sair das ilusões e trazer uma realidade mais bacana, mais compatível com você. Esquece o que a sociedade pensa. Uma pessoa bacana, companheira, né? Está pedindo esse decreto aqui. Nós somos seres de luz, filhos de Deus Pai, ativando a luz do porcubo em nossa consciência, em todos vocês aqui dessa live, iluminando o nosso hipotálamo e nos conectando com a Catriel, desligando a Matrix da Via Láctea e deixando fluir a nossa consciência e nossa alma, organizando a verdade cósmica em nossas células, átomos e moléculas. Outra ferramenta. Padre, outra ferramenta aqui. Vamos lá. Nós somos seres de luz, seres divinos, a serviço de Deus Pai Todo-Poderoso, ativando em nós todos aqui dessa live o despertar divino para a reconstrução da nova Terra em luz, paz, amor e compaixão. Bom, aqui deu uma ferramenta interessante, porque assim, a gente precisa da outra polaridade para ter o equilíbrio, para que essa nova Terra, essa nova consciência chegue até a gente. E como o Dorin viu aqui no baralho, que vai vir crianças, né? Essa geração de crianças que estão vindo para cá, para a Terra agora, são consciências extremamente elevadas, muito diferente dos índigos que a gente, né? A gente veio preparar e modificar o sistema. Essas crianças já vêm com uma consciência extremamente elevada. Se os pais não estiverem preparados para receber, vai ser um Deus nos acudas. E não é que nessa geração que nasceu dez anos atrás, que o pessoal também foi dando o remedinho para elas ficarem mais tranquilinhas, porque elas também estavam em outra frequência. Essa geração que está chegando agora, esses nenês que estão nascendo, eles são extremamente inteligentes, conectados, cheios de sabedoria e que vão realmente trazer a nova Terra. E os pais têm que estar preparados, tá bom? Então vamos lá. Ah não, precisou da outra polaridade. E agora fechou. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao Comandadoriano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe que seja reescrita sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo. Reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo a sua oportunidade de transformar nossos seres em luz divina, abundância e cura. Então vamos continuar? Senhor, sei que somos merecedores deste momento mágico. Pai amado, peço que a fusão harmoniosa seja imediata e plena. E que nossa vibração acalme, cure e ilumine os que estão nessa nossa faixa de radiação de amor no agora e para sempre. A chama de luz que envolve meu coração está aumentando e nesse instante o ser que me completa onde quer que esteja sente as mesmas vibrações de felicidade que sinto agora. Além de amar a minha outra metade, amo tudo e a todos, porque amo a Deus. Sendo assim, digo digno e merecedor deste amor, completo e absoluto. Minha alma gêmea, e eu agradecemos a tua infinita bondade, ó Senhor, e pedimos a bênção. Prometo cultivar sempre a paciência e espera, pois sei que existe, que este encontro só se dará segundo a vontade do Pai. Continuo minha jornada com fé e esperança, carregando o amor divino no meu coração. E sabendo que tudo que for meu, por direito divino, assim o será, como me tornar como uma minha alma gêmea. Tão perfeita, serena e pura, com a doçura de um anjo de Deus. Que assim seja e sempre será. Amém. E que os arturianos ajudem vocês a encontrarem a alma gêmea. E ó, antes de eu pedir ferramenta aqui, se vocês encontrarem a alma gêmea de vocês nos próximos três meses, eu quero que vocês façam um vídeo e mandem aqui pra TV Galáctica. E falem, ó, depois que eu fiz essa live, eu encontrei. E pra quem é do meu canal, que isso aqui vai subir depois, também quero que vocês façam um relato. Filmem ou mandem mensagem pra gente, porque é super importante. No meu canal, as pessoas dão muitos relatos com as mesas multidimensionais. Então eu quero que vocês também dêem o relato de vocês. Nenê que vai nascer, a pessoa que vocês encontrarem. E manda também convite de casamento que nós vamos, né, Dorinho? Gente, mostra muita mudança também na vida financeira aí, viu? Deixa eu só pegar a ferramenta. Você tem que atrair essa daí também, viu? Essas coisas atraem também. A sua alma gêmea também ajuda, ó. Deu de novo saindo da Matrix. Vamos lá que eu já vou encerrar aqui. Nós somos seres de luz, filhos de Deus, pai e mãe, ativando a luz do hipercubo em nossa consciência, em todos nós aqui dessa live, iluminando o nosso hipotálamo e nos conectando com a Catriel, desligando a Matrix da Via Láctea e deixando fluir a nossa consciência e nossa alma, organizando a verdade cósmica, em nossas células, átomos e moléculas. Qual a ferramenta? E agora encerrou. Nós somos seres de luz, seres divinos, entregando este trabalho ao Comando Apturiano. Entregando este trabalho ao Comando Apturiano para que entregue no Livro Sagrado de Deus, pai e mãe, que seja reescrita sobre a luz crística e testemunhada pelo nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser humano divino, abundante e cura. Pronto, Dorinho, microfone é teu. Pode falar. Ó, pessoal, ela hoje, a gente saiu, ela foi fazer a unha dela, ela falou assim, vê o que você vai falar, vê o que você vai falar. o Dorinho está contente, pessoal, deixa eu falar para vocês. É que eu estou feliz pela TV que vocês passaram aqui que o som está bom, que a imagem está boa. Então, isso me deixa muito feliz. Eu passei aqui sexto o dia todo, sábado, a metade do dia eu estava aqui fazendo. Hoje, amanhã inteira, regulando esse som. Ainda tem alguma coisinha que eu estou escutando daqui, mas eu vou estar melhorando. Então, eu estou feliz. E quando ela falou alma gêmea, eu falei, eu vou contar um pouquinho da gente. E, às vezes, sua alma gêmea pode aparecer que nem eu, com quatro cachorros e três gatos juntos, mas está tudo certo com mais três filhos que eu tinha, mais a filha dela e mais dois gatos que ela tinha, ficou mais um cachorro, ficou tudo certo. Às vezes, vem uma mala junto com essa alma gêmea sua. Mas tudo isso, pessoal, depende muito da sua frequência, da energia que você está vibrando hoje. Você tem que vibrar para trazer hoje, eu falo muito para as pessoas, um companheiro, um amigo, porque DR vai ter todo o casal. Entendeu? Porque a gente é assim, mas também a gente trabalha junto, a gente mora junto, a gente faz tudo. Todo o casal briga, todo o casal tem o lado bom, o lado ruim. Mas tudo isso é para vocês ver que nem sempre aquele espelho que está na sua frente, o erro é só da pessoa. Pode ser seu também. Então, tem um espelho para você olhar e falar, espera aí, será que não fui eu aquela hora que estou errada? será que não fui eu que estou errado? Então, procure olhar também os seus erros, porque de repente você já está com a alma gêmea dentro da sua casa, já está conhecendo a alma gêmea. Perfeito. Posso fechar aqui? E aí você continua? Não, eu estou feliz. Olha o sorriso lá. Então, vamos lá. Eu sou ativar a matriz divina em todos os nossos corpos em teto e multidimensional, organizando e requalificando todos os nossos chakras, ativando a nossa Kundalini Sagrada, desde o chakra central diamante da Terra, alinhando o manto de luz eletrônico da presença divina do Eu Sou com o cordão de prata ativado, subindo até o chakra causal, ativando a coluna de Hércules e banhando com a ceiva da Via Láctea todos os nossos corpos multidimensionais, ativando o cristal do chakra coronário, conectando com o meu corpo de luz, o nosso corpo de luz, alinhando a nossa Piena, 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 o nosso sistema endócrino, envolvendo o nosso corpo físico, encorando uma espiral, inserindo a conexão e a reconexão do DNA sagrado com os 13 filamentos divinos, conectando ao campo atômico da Chamatrina, expandindo a consciência, permitindo experimentar o campo da fonte deus do pai e mãe, Gaia, e ativando e limpando as cargas cromossômicas de luz, alinhando, organizando, recalibrando os corpos em teto e multidimensionais, ativando o cubo de Metatron de cada célula, átomo, molécula do corpo físico de todos vocês aqui dessa live, ativando o cubo de Metatron em todos os nossos corpos sutis, despertando o nosso corpo para a luz e para a nossa ascensão, ativando o cubo de Metatron enquanto a gente dorme em todo o nosso ser, curando e regenerando todo o nosso corpo físico, que Metatron acompanhe toda a ativação do cubo de Metatron para a gente. Código alma, código espírito, desativando todo arquivo negativo, transformando em luz, paz, amor, compaixão e regeneração e que todos nós consigamos encontrar a nossa cara à metade, nossa alma gêmea, perfeita e requalificada. Agradecendo meus irmãos acturianos por mais uma mesa. Epa! Deixa eu contar uma outra coisa que eu estou feliz, gente. Antes de começar o programa, aí eu estava lá com a Karen e falei amanhã eu estou assim pensando quem que eu posso chamar? Ela falou assim, o que você acha de você entrevistar, chamar a mestra para fazer um programa junto com você? Amanhã, gente, vai ser no YouTube o Hangout Cadoriana Tamborini. Qual o horário? Vai ser às 21 horas, eu e a mestra Doriana Tamborini. Amanhã, gente, ó, ela vai estar aí no YouTube, depois eu vou subir no Facebook, mas, ó, guarde sua pergunta para ela, viu? Porque eu, na verdade, vou falar boa noite. E o microfone vai ser dela, gente, que quando ela vem na TV Galáctica, ela vem para abrir a energia para vocês, o amor, a maravilha, porque eu hoje devo muito a ela pelos meus aprendizados, pelas coisas que eu tenho passado, porque ela já me viu dias tristes, ela já me viu dias chateados, e ela já me viu dias também que eu falava, ai, não tenho vontade de fazer nada. Quantas vezes ela falou assim, não, você vai vencer, você vai mudar a sua vida, e olha para o lado sua alma gêmea. Eu olhei, ela olhou para mim também e falou, tamo junto, e amanhã a gente vai estar junto com vocês. Se vocês quiserem mandar algumas perguntas para ela, é só vocês olharem aqui no e-mail da TV Galáctica, que amanhã o Dorinha abre e pergunta para ela. Tá bom, gente? Um beijo apertado, desculpa a confusão, eu montei a mesa, botei o computador, coloquei aqui o pessoal do Instagram, um beijo para vocês. Pessoal, ajudem a gente, compartilhem, compartilha com aquela pessoa que quer arrumar o namorado, o marido ou namorada, esposa, ou sei lá o que vocês querem, mas compartilhem, porque quanto mais pessoas estiverem ativadas, conectadas com a sua frequência, melhor. E a nova Terra tem que ser germinada desses espíritos novos que estão chegando aqui na Terra, que são espíritos que vão regenerar o planeta Terra. Então a gente precisa desses casais se encontrando aí, tá bom? Beijo de luz para vocês, pessoal. beijo, pessoal. E não fica pensando não que eu estou velho, não vou conseguir ninguém. Eu com 51 anos, gente, achei a alma gêmea, tem gente que fala, pô, está com 20, 20 e poucos anos, 30 anos, fala, eu não consigo ver a alma gêmea. consegue sim. Vibre positivo, gente. É, e outra coisa, não precisa ser casal para ter filho. O filho vem quando tem que vir, ok? Mas seria mais importante, importante não, seria melhor se tiver um casal bacana para poder educar essa criança que está vindo aí. Beijo de luz para vocês. Até amanhã, pessoal. E aí Tchau,